Hoje, dia 16 de maio de 2009, estamos aqui no gabinete do deputado Paes de Lira e nós gostaríamos de saber do deputado quais foram as suas primeiras impressões durante este primeiro mês que esteve em Brasília, o que é que o senhor viu lá em Brasília que nós não vemos, estando à distância e que os jornais também não dizem, enfim, os bastidores do Congresso. Gostaríamos então de ouvi-lo para colocar ciência aos nossos participantes. Amigos da Legítima Defesa, caro Diego Guacchi, estou há 50 dias na Câmara dos Deputados e a primeira impressão é muito nítida, é um rolo compressor em que dificilmente o deputado individualmente vota alguma matéria, frequentemente as votações são feitas pelo método simbólico, por acordos de liderança, quase, e o governo tem muita força na Câmara dos Deputados, tem muita força para praticamente aprovar tudo o que quiser, ao menos em termos de leis ordinárias ou mesmo leis complementares que exigem o órgão de maioria absoluta. Já não diria a mesma coisa com relação às propostas de emenda constitucional. Existe uma articulação fortíssima de esquerda na Câmara dos Deputados e essa articulação, evidentemente, mantém a situação em relação à questão da legítima defesa em congelamento com relação ao que foi decidido no referendo de 2005. Não anda a legislação referente à flexibilização, à necessária flexibilização do Estatuto do Desarmamento, exceto pontualmente aqui e ali, como recentemente numa lei que foi aprovada, permitindo o porte de armas oficiais de justiça e fiscais do IBAN. Há também ameaças muito sérias à família, da forma como nós entendemos, não apenas constitucionalmente no Brasil, mas também de acordo com a tradição cristã e o direito natural, aquela que começa pela união entre um homem e uma mulher, que vem depois a constituir-se com os filhos, que perpetua a espécie e que promove o desenvolvimento da humanidade em termos adequados. Há muitas propostas do movimento gay nesse sentido, há muitos deputados engajados nessas propostas. Eu participei de um seminário como membro suplente da Comissão de Direitos Humanos que sou, antes de ontem, exatamente movimentado por essa militância GLBT, em que se discutiam dois grupos de leis. O primeiro deles, criminalizando a homofobia, como eles costumam dizer. Na verdade, restringindo a tal ponto o direito de expressão que ameaça com penas de prisão muito sérias qualquer pessoa que ousar até fazer um comentário a respeito de situação de homossexualidade ou a respeito do próprio movimento que eles denominam GLBT. E no outro foco, uma proposta do deputado José Germino e de outros que visa a criar uma espécie de união estável que na prática será um casamento entre homossexuais, na prática será o chamado casamento gay. Essas duas matérias são muito ameaçadoras, todas elas, a primeira limitando e ameaçando a liberdade de expressão, ameaçando mandar para a cadeia pessoas que ousem até fazer um comentário discordante a respeito desse tipo de movimento. E na outra, desfigurando a família, na outra tentando estabelecer na prática uma forma de casamento homossexual, que evidentemente nós em nossa posição, o nosso pensamento não acertamos. Vejam como funcionam as coisas. Eu estive lá e era o único discordante. Havia vários deputados que concordavam e apoiavam aquela posição e havia lá uns 120, 130 militantes desse movimento que eles chamam de GLBT. Tentaram caçar minha palavra, tentaram impedir-me de falar, tentaram impedir minha manifestação assim que perceberam que minha manifestação seria contrária a tudo que se defendia ali. Ameaças até proferidas em altos brados no meio do plenário com a conivência da deputada presidente da mesa da comissão, daquela comissão, que não só nada fez para repor a ordem, como ainda controlou o meu tempo de manifestação, enquanto não controlou em absoluto, de modo algum, o tempo dos demais deputados e até o tempo dos manifestantes. Então existe um esquema que caminha para tentar forçar, forçar a passagem desse tipo de legislação. Evidentemente, eu sei que apesar de ter estado sozinho naquele seminário, não estou sozinho na Câmara. Há pessoas que, embora não se exponham como eu me expus, porque entendo que isso seja do meu dever, pensam do mesmo modo e, a meu ver, impedirão, obstarão a passagem desse tipo de legislação. Defende-se também, nas notas da esquerda, coisas como, por exemplo, a concessão de refúgio político é o terrorista Cesare Batiste, que está aqui no Brasil, ainda preso no presídio da Papuda, ainda com o processo a ser decidido no Supremo Tribunal Federal, mas já com status de refúgio político concedido pelo ministro da Justiça, Tarso Gênero. Participei de outra audiência em que o clima era exatamente o mesmo e que a CLAC lá presente tentou evitar que eu falasse, tentou caçar minha palavra, mas disse claramente a todos os presentes que disse, olhando nos olhos o ministro da Justiça, Tarso Gênero, que a decisão dele de refúgio havia violado a Constituição da República, que proscreve completamente não só a tortura, mas também o terrorismo e havia violado também a própria lei do refúgio porque ela expressamente proíbe a concessão de refúgio quando o paciente haja sido condenado por terrorismo em seu país de origem. É exatamente o caso desse fascínora Cesar e Batista, que foi processado e condenado de acordo com as leis de um Estado Democrático de Direito, tão Estado Democrático de Direito quanto o nosso Estado Brasileiro. Então nós não podemos permitir isso, não podemos permitir que o Brasil se torne o paraíso dos trânsfugas internacionais, dos terroristas internacionais, dos fascínoras de toda espécie. Estamos lá para isso, a minha posição é de me opor a isso. Lutarei pelo direito à legítima defesa, trabalharei muito fortemente para a reforma do Estatuto do Desarmamento, ainda que de modo pontual, com muita cautela para evitar a concentração de forças dos oponentes e entendo a minha missão na Câmara Federal desse modo. Aprendi muito em 50 dias, tenho consciência de que é um trabalho extremamente difícil, mas também tenho consciência de que posso, de alguma forma, influir e convencer os meus pares na Câmara. Espero que cheguemos lá, é a nossa missão, estamos na terra para isso. Muito obrigado, coronel. Muito obrigado, deputado. E nós vamos levar ao conhecimento de todos os participantes essa sua mensagem e com frequência nós entraremos em contato com o senhor para que o senhor possa fazer algum apelo, descrever um pouco o que está acontecendo no Congresso Nacional. Muito obrigado e até logo. Fico sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.